Olá, eu sou o Rafael Bordim, consultor especialista em soluções de ITX da ServiceNow, e nesse vídeo vamos falar sobre as novidades da versão Roma para o Hard Asset Management. Sabemos que o RAM, também chamado Hard Asset Management, nasceu em março de 2020 na versão Orlando, e ele tem tido uma rápida evolução até agora, como podemos ver, na versão Roma. O objetivo é falar dentro, nesse vídeo, das novas funcionalidades divididas em três grandes áreas. Melhorias na experiência do usuário, gerenciamento de dispositivos novos e na parte de automação e processo. Começando pelas melhorias na experiência do usuário, nós temos o RAM Asset Dashboard, onde eu vou conseguir identificar quais são os meus ativos que estão incompletos, identificar recursos que estão tendo problemas com frequências, seja ele eventos ou que o usuário está abrindo diretamente um chamado na ferramenta, verificar também quais são os principais pontos de refresh, quais são os meus dispositivos que eu posso fazer um refresh, posso validar também quem eu não tenho feito um discovery, de modo que eu consiga ter a melhor visibilidade dos meus ativos. Eu tenho a parte de Asset Reservations, onde eu consigo validar os meus pedidos de reserva de equipamento, verificar a minha lista de espera e ter uma visibilidade de demanda futura, trazendo também alocações automáticas dos dispositivos baseadas naquilo que eu tenho no meu inventário. Na parte de Mobile, agora tem uma classe também para gerenciamento de dispositivos móveis. Isso vem em linha com o licenciamento dos mobile devices, então fica mais fácil de você ter o rastreio de exatamente quais são os assets telefones, tablets que estão dentro dessa categoria e eu possa ter o melhor controle. Por último, na parte de automação e processo, o mecanismo de RMA, onde eu quero enviar um ativo para fazer um reparo, um workflow, uma autorização de reparo, uma autorização de retorno. Então, com isso, eu consigo ter todos os steps abrindo as devidas tarefas, os steps necessários para que ele possa também fazer um fluxo completo, desde o início, quando eu tenho o meu pedido, até o vendor, a confirmação do vendor que foi recebido, que foi feito o reparo e que ele foi devolvido para dentro da minha companhia. E, dessa forma, o RAM segue alinhado com o framework de CSDM. Tem algumas novidades aqui, ele traz dentro do Common Service Data Model, o alinhamento de atributos, os valores desses atributos, garantindo que a consistência e o alinhamento dos dados com toda a plataforma ServiceNow.